Cara, deixa eu falar um off topic pra vocês aí, vocês sabem que eu sou um cara, pé frio Eu comecei a fazer live na Twitch, Twitch acabou Eu botei link comissionado de loja, a loja quebrou Eu comecei a botar, onde o André coloca o pé o bagulho quebra, irmão Eu sou aquele cara que eu tô sempre atrasado pra festa Eu comecei a botar link comissionado do AliExpress 92% de taxa, não sei o que é lá, tudo Onde eu vou, eu chego no final da festa sempre, galera E vocês viram esses dias que o Mercado Livre fez uma parada Eles fizeram um post lá que eles são a favor da taxação O Mercado Livre então é a favor da taxação de 50 dólares De compras abaixo de 50 dólares, né Porque teoricamente compras até 100 dólares antes não pagavam imposto Hoje passou de 50, tu paga 92% de taxa E se é abaixo de 50 dólares, tem só o ICMS, né Que tu paga, tu não paga imposto de importação E eles são a favor da taxação de coisas abaixo de 50 dólares Acho que, cara, dois, três dias antes deles falarem que eles são a favor da taxação O que que o André pediu? O que que o André pediu, galera? Cartãozinho do Mercado Pago Mas, cara, que Jesus me leve, irmão Que Satanás me leve Foi dois ou três dias antes Antes deles anunciar que eles eram Que eles eram a favor da taxação, irmão Eu tinha pedido um cartãozinho Então, eu já vou anunciar aqui pra vocês, tá Vem até um cartãozinho aqui de, ó Ganha, ganha 10 mil Ganha 10 mil aí na tua conta Vem um monte de besteirinha Entregaram hoje pra mim Que eu já tinha pedido algumas semanas O que eu quero dizer aqui, ó Acho que até a gente acha aqui, ó Mercado Livre Defende taxa de importação abaixo de 50 dólares, né Então, ó Mercado Livre Anuncio investimento Mercado Livre defende taxa Aqui tem no Adrenaline Mas eu não vou clicar pra não dar um clique pra eles Mercado Livre defende taxação de importação Em compras abaixo de 50 dólares, né Então, cara Isso aqui é uma parada que Eu fico muito puto com esse tipo de coisa Porque eu andei Comecei a comprar bastante coisa no Mercado Livre, né Todos os meus jogos de Nintendo Switch Que estão aqui em cima, né Sobe a câmera aqui Ah, não vai dar pra subir Que eu apertei meu tripé Mas todos os meus jogos de Nintendo Switch Eu comprei lá Alguns desses board games Eu comprei no Mercado Livre Cara, é uma plataforma que eu gosto É uma plataforma que eu gosto Né E até pedi o cartãozinho Por indicação do Jorge Nascimento Que é membro Founders aí do canal Ele falou Cara, é muito bom Porque volta e meia Aparecem umas coisas em 18 vezes Sem juros e tal Eu falei Ah, vou pedir então Foda-se, né Ganhei Sei lá Trinta e Trinta e poucos mil de limite Acho que o limite é bom Acho que o limite deles é bom Não sei Eu tô brincando Não foi tudo isso Mas vocês acreditarem Mas a questão é que tipo Eles são a favor da taxação De tudo abaixo De 50 dólares O que é uma grande merda Se for parar pra pensar Né, cara Porque eles anunciaram agora Que eles vão investir 23 bilhões de reais no Brasil Tá Então O Mercado Livre Vem investindo pesado Dentro do Brasil Eles começaram investindo 1 bilhão Dei 4 bilhões Dei 8 bilhões E agora anunciaram 23 bilhões De investimento Vocês tem noção O que é isso, galera? E eu não sei se Na cidade de vocês Também tem isso Deve ter Porque aqui tem 40 mil habitantes E tem isso Tem os centros De distribuição Do Mercado Livre Então, tipo assim Eles tem lojas Tem lojas Que se cadastram E falam Galera, eu tenho Mercado Livre Eu tenho aqui 50 metros quadrados De espaço 100 metros quadrados De espaço Sobrando O Mercado Livre Vem com o caminhão Descarrega naquele lugar E vários carros menores Vem e Cara A logística Que o Mercado Livre Tá fazendo É uma parada Absurda Tá Eu arrisco a dizer Eu arrisco a dizer Que o Mercado Livre Hoje tá fazendo Um trabalho de logística Melhor que a Amazon Pelo menos aqui Tudo que eu compro No Mercado Livre Tudo que eu comprei No Mercado Livre Nesses últimos meses Cara Tudo chegou Realmente Muito rápido Cara E tem uma outra coisa Como eles tem Esses mini centros De distribuição Eles não tem tipo Mega centro De distribuição A Amazon Geralmente compra A Amazon compra Um mega centro De distribuição Os caminhões vão lá Os carros vão lá O Mercado Livre Tá com uma estratégia Um pouco diferente Eles alugam esse espaço Eles alugam esse espaço De empresas menores Ou empresa tua Entra lá e se cadastra Cara Eu tenho 100 metros quadrados Aqui sobrando Eles vêm com o caminhão Larga 100 metros De mercadoria lá Depois os carros Qualquer pessoa pode Qualquer pessoa pode Lá e se cadastrar Você pode se cadastrar Você depois do seu trabalho Em vez de fazer Uber Tu faz Mercado Livre Então você vai lá E se cadastra E sai Vai lá Tu cadastra Eu tenho um carro tal Eu tenho um sedã Eu tenho uma Fiorina Eu tenho um carro X Eu tenho um carro Y Eles já te dão Eles sabem até a metragem do teu carro É muito doido Eles sabem a metragem A Amazon faz a mesma coisa Sabe a metragem do teu carro Eles falam Ah vai lá Pega 12 caixas Entrega as 12 caixas Já te dá a rota Que tem que fazer Cara doideira Cara eu comprei um jogo E eu recebi o jogo No domingo de manhã Irmão Foi domingo Sei lá 7h45 da manhã 8h da manhã Uma coisa assim E eu recebi esse jogo Foi a última coisa Que eu comprei no Foi a última coisa Que eu comprei no Mercado Livre Foi esse game O Mario Rabbit Sparks of Rope Of Rope Não Rope Rope é corda Rope é esperança Ah André Curso de inglês Do Mairo Vergara Filho da puta É meu inglês Tá Samba bitch Meu inglês tá Tá como Tá como Tá bombando You are crazy waterfall Né Tá maluco cachoeira Né Então esse aqui Cara me entregaram domingo Essa porra irmão Me entregaram domingão Por que Porque não tem a porra Da carteira assinada Não tem a porra da CLT Limitando ninguém Você vai lá Você vai lá Waterfall 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 Os caras vão lá Então E pegam O que eu quero dizer Pra vocês com toda essa história Cara É uma parada Que eu gosto muito Do Mercado Livre Mas No momento Assim Novamente Eu pedi esse cartão Antes deles Antes deles terem anunciado isso E eu tô muito impelido Cara Moralmente Eu estou Moralmente Eu estou me sentindo Obrigado a cancelar Esse cartão Cara Moralmente Eu estou me sentindo Obrigado a cancelar Esse cartão Porque Eu não gosto De apoiar Eu não apoio Empresas Que são a favor De impostos Que são a favor De taxações Eu sou a favor Das empresas Que pregam Eles são Mercado livre Mas eles não Pregam o livre mercado Entendeu Isso é realmente Algo que me deixa Muito triste Porque é uma empresa Que eu venho gostando De usar Há muitos e muitos anos Mas Saber que eles Apoiam essa taxação E que eles E que eles Não querem Que o mercado Seja livre Para todos É algo que me deixa Realmente muito triste E obviamente Uma empresa tão grande Quanto eles Investir 23 bilhões De reais no Brasil Com carros Centros de distribuição Toda essa logística Essa guerra de logística Que está acontecendo Entre o mercado livre E a Amazon Eu até fico Meio num pensamento Meio dúbio Porque eu sei Que quem vai ganhar Essa guerra Vai ser ou o mercado livre Ou a Amazon E por incrível que pareça Eu ainda prefiro Que o mercado livre Ganha essa guerra Do que a Amazon Mas novamente Moralmente Eu me sinto muito Impelido E eu queria pedir Muito pra vocês O que vocês acham? Eu devo cancelar O meu cartão Que ainda está Zero bala Do mercado livre Ou devo manter Porque eu não vou Ter escolha O que vocês acham disso? Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Se é uma sacanagem Ou não do mercado livre E isso Se isso vai afetar Ou não As compras futuras De vocês no mercado livre Sabendo que eles apoiam Os impostos Sabendo que eles apoiam A taxação E essa taxação Vai ferir E vai com certeza Prejudicar bastante O mercado Principalmente das pessoas Que menos tem dinheiro Que menos tem condições Então sei lá Eu não sei o que a gente Vai ter que fazer Mas eu tenho certeza Que vocês vão Botar aqui embaixo Pra ver se eu vou Cancelar o meu cartão Ou não Então deixa um comentário E nos vemos Nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau